São várias linhas de financiamento que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de 150 bilhões de reais. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são 38 bilhões de reais. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. É interessante como a agricultura é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta, na verdade, a atividade industrial, como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente.